Esse é um óculos da marca HB, o modelo chamado 0339. Esse cliente encomendou pelo nosso site, armação toda preto fosco, com um clipom e pediu um orçamento para poder fazer o óculos e receber já com as suas lentes. E olha que legal, ele escolheu com um clipom, mas aqui na Vila Ótica você pode escolher a quantidade e a cor de cada clipom. O modelo 0339, ele tem o clipom cinza, o azul espelhado, solar e o noturno. E aqui você pode montar a sua combinação com um clipom, com dois, com três. Vamos dizer que você fala assim, olha, eu quero dois clipom, o cinza e o azul. Ou eu quero montar o cinza e o noturno, ou o azul e o noturno. Você monta o seu kit. E ele mandando a receita, passamos o orçamento, ele já aprovou na hora, isso foi ontem, o óculos já está pronto. Olha que interessante, a receita dele, olha, no olho esquerdo ele tem menos 6 com menos 1, como são dois poderes negativos, para a gente ter uma ideia da espessura da lente, a gente soma os dois poderes negativos, menos 7 no olho esquerdo. E aqui no olho direito é menos 8 de miopia com menos 1,75 de astigmatismo. Então, para ter uma ideia da espessura, aqui a gente soma os dois sinais de menos, vai ficar menos 9,75. Ele colocou a lente mais fina e olha como ficou um trabalho bacana. Natural da miopia, não dá para eliminar toda a borda, porque é necessário essa borda para poder ter essa graduação completa dentro dele. Então, o máximo que dá para afinar, essa lente 1.67 já faz. E olha só, enxergar bem e ter um óculos de sol com grau, é fantástico. Olha como o encaixe ficou perfeito. Super firme, pode fazer um Cooper numa boa prática de esporte, que não cai fácil. E esse modelo tem uma outra cor também, que é essa daqui, a chamada preto fosco na frente, com a lateral na cor de madeira. Olha que peça bacana. Então é isso, aqui na Vila Ótica você pode comprar a armação ou já receber o seu óculos completo. VilaOtica.com.br. O nosso site está sempre na descrição do vídeo e o link para o WhatsApp também. VilaOtica.com